Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Shelly e sejam bem-vindos ao canal em série. E nesse vídeo eu vou falar sobre a série Cidade Invisível. Várias pessoas estão perguntando por que a Cuca não é um jacaré? Quem é o Tutu? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e também sobre algumas teorias para uma possível segunda temporada. Então, se você gosta de conteúdo sobre séries, filmes, animes e mangás, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Lembrando que eu já fiz vídeo da análise falando mais profundamente da série e eu vou falar especificamente da Cuca, do Tutu e também algumas teorias. Então, eu vou falar da série em si. Tanto a Cuca quanto o Tutu, eles são papões no nosso folclore. Então, a Cuca é um papão ali da mente, dos sonhos intranquilos, das memórias, das lembranças e ela faz as pessoas reverem lembranças, as memórias. Então, essa é ali a Cuca, só que a Cuca é muito mais assustadora. Ela faz as crianças terem pesadelos no nosso folclore. E, óbvio, teve ali uma mudança, sim, na série, até porque eles não querem colocar a Cuca atacando criança. Não é essa a questão. E a gente vê que as entidades na série, elas, na verdade, elas são boas. Apesar da Cuca, sim, ter aquele ar meio assustador na série, ela, ali, entrar nas memórias, acessar as memórias na série, ela não é uma pessoa má, uma entidade má. A Cuca, na verdade, não tem uma forma definida do nosso folclore. Ela pode vir a virar alguns bichos, como pomba, coruja, dragão, jacaré, borboleta, mariposa. E, exatamente, a borboleta que é utilizada na série. A borboleta tem mais a ver ali com a lenda indígena. Então, essa parte, essa ideia, né, que o Carlos Saldanha trouxe para a série. Ele pegou, né, essa parte que fala de borboleta e trouxe. E eu acho que combinou bastante e muito melhor do que ser, né, um jacaré. Imagina como que ela se infiltrar ali, né, na sociedade. Ela é uma mulher que vira borboleta. E eu acho que é muito mais coerente e faz muito mais sentido na história. E o jacaré, na verdade, ele ganhou mais destaque ali na obra do Monteiro Lobato, que fala que é uma mulher velha com uma aparência de jacaré. Ele não fala que ela é um jacaré. A aparência pode ser, algumas características físicas parecidas com o jacaré. Ela é parecida com o jacaré, o rosto. Então, gente, ele não fala exatamente que é um jacaré. A cuca como jacaré realmente é algo ali do sítio do Picapá Amarelo, da Globo, que ela ganha ali a personificação de jacaré. Então, é realmente algo referente a isso. Mas o nosso folclore, ela não tem uma forma definida. Ela pode vir a virar bichos, como pomba, coruja, mariposa, borboleta, jacaré, como eu já tinha dito. Então, essa é ali a explicação que a gente tem da cuca, assim, por cima, por alto, que eu não vou entrar muito profundamente e nem a intenção desse vídeo, não explicar a origem, nada disso. E a gente tem que lembrar que o nosso folclore tem mudanças regionais. Então, às vezes, de cidade para cidade, estado para estado, modifica alguma coisa. Então, a gente tem que levar em conta que ele pode ter pego alguma coisa referente a algum estado, algum local mais específico, que talvez alguém não conheça, como é o caso da cuca, borboleta. E agora eu vou falar sobre o tutu. A gente viu na série, né, que a Inês é a cuca, a Camila é a Yara, o Iberê é o Curupira, o Isaac é o Ceciperere, o Manaus é o Boto Rosa e o Tutu é o Tutu. E talvez tenha sido por isso que muita gente ficou confusa. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas, eu tive que pesquisar para entender o que era o tutu. Porque eu não imaginei que o tutu era o tutu marambá. O tutu marambá é também um papão do nosso folclore. Então, ele assusta também as crianças, né, ali na hora do sono. Então, é a mesma categoria da cuca. Só que o Carlos Saldanha, ele escolheu ali, né, um viés menos conhecido, que é o tutu marambá como um porco do mato, que é o que parece na série. Então, tudo isso é tirado, sim, do nosso folclore. Tem o tutu como porco do mato, tem a cuca como borboleta. Então, sim, é retirado do nosso folclore. Então, o tutu como o porco do mato, a cuca como borboleta. Só que, óbvio, que ele dá uma modernizada, uma modificada, até para ajustar na série e ter coerência com o que é proposto ali na série. Já que eles são entidades infiltradas ali, né, no cotidiano. A gente não sabe que eles são entidades, mas eles estão ali na sociedade, no bar. Então, foi essa a ideia ali do Carlos Saldanha, né. E ele tem mais 300 entidades para trazer para a série. Isso é bastante empolgante para uma segunda temporada. Não que vem vim as 300, algumas. Então, isso é bastante legal a gente saber que tem várias e várias ideias aí para várias possíveis temporadas. Então, isso é legal, é enriquecedor. A gente vê o nosso folclore aí ganhando vida. E falando em teoria, eu vou começar falando sobre a Gabriela, né, esposa do Eric, que morre ali logo no primeiro episódio. A gente vê, né, que o corpo seco, a primeira vítima dele foi a Gabriela. Mas, ao decorrer da série, a gente vê que ele não mata aleatoriamente e que ele não mata nenhum outro humano. Ele só mata entidade. E aí fica o questionamento. O que é a Gabriela? Ela é uma entidade? Ela estava ali meio escondida? Não estava mais mostrando os seus poderes, seu lado, entidade? Ou ela era meio entidade? Fica aí esse questionamento, porque a única humana que morreu ali pelo corpo seco foi a Gabriela. E ela tem esse lado todo ali ativista. Ela ajuda, né, ali o pessoal. Então, ela protege o meio ambiente. Então, fica aí esse questionamento se ela é ou não uma entidade. E a gente só vai poder saber, né, sobre essa resposta, se vir a ter uma segunda temporada. Outra questão ali é do Eric. A gente sabe que o Eric é filho do Manaus, que é o Boto Rosa. A gente descobre ali mais para o finalzinho da temporada. Mas, a gente vê que ele vira também uma entidade. E fica aí o questionamento. Ele vai ser o novo Boto Rosa? Já que o Manaus, que era o Boto Rosa, morreu, ele vai ficar no lugar que era do Manaus com o Boto Rosa? Ou ele vai vir a ser uma nova entidade? Eu gostaria que ele vá ser uma nova entidade, já que a gente viu ali a história do Boto Rosa. A história em si não, mas a gente já viu ele aparecendo. Porque se a gente for ver, não foi contada, né, ali, como que surgiu o Boto Rosa e o Tutu. A gente viu todos os outros, né, o Curupira, a Cuca, a Yara, o Ceci Pererê. Mas a gente não viu a origem do Tutu, nem do Boto Rosa. Então, talvez, se o Eric virasse o Boto Rosa, a gente conhecesse um pouco mais, né. Mas teria que contar também a origem ali do Manaus. Então, eu não sei se eles vão trazer isso para a série ou se ele vai vir a ser uma outra entidade ou até um misto ali de entidades. Ele vai criar uma nova entidade. Mas eu fico ali em salsa para saber como que ele vai ser de toda essa situação, né. Primeiro, qual entidade que ele vai ser e como que ele vai sair ali, né, dessa confusão que ele se meteu, já que ele colocou o corpo do Manaus na floresta para ele poder ali entrar na investigação, conseguir descobrir o que aconteceu com a esposa. E ele está ali nas cenas dos crimes. Então, fica aí esse questionamento, né. Ele foi preso. A Camila ajudou ele a sair ali da delegacia. Mas como que ele vai se safar dessa? A gente vai ver a Cuca e a Camila ali entrando em ação para ajudar ele. E a Márcia também, né, a parceira dele ali na delegacia ambiental, sabe que ela vai conseguir, né, pegar alguma prova e sumir e modificar. Fica aí esse questionamento, porque para ele voltar ali a aparecer, né, e procurar a avó e a filha, vai ter que acontecer alguma coisa. Senão ele vai ter que ficar escondido só como entidade, porque ele está sendo procurado pela polícia. Então, fica todo esse questionamento do que vai acontecer. Eu acredito sim que a Márcia vai ajudar. A gente vê que ela acaba acreditando em entidades. Ela acaba ficando do lado dele. Então, tem uma grande chance dela ajudar ali. Ainda tem a Camila, que pode usar ali os poderes dela de persuasão. Então, fica ali esse questionamento de como que ele vai se safar disso. E nós temos a Luna, que é filha, né, ali do Eric, que é meio entidade, já que ele tem sangue, né, do Boto Rosa, né, que é uma entidade e humano. E também a mãe, a Gabriela, que pode vir a ser uma entidade. Então, se realmente a Gabriela vir a ser uma entidade, né, na série Cidade Invisível, talvez a Luna venha a mostrar algum poder. E eu também gostaria de saber se ela tem consciência, né, de tudo que aconteceu quando o corpo seco estava ali no domínio do corpo dela. Porque aparece que ela não tem muita consciência. E se ela vir a ter realmente consciência de tudo que aconteceu, vai ser bastante traumático ela saber que matou a mãe. Mas a gente vai ter que esperar tudo isso ali pra uma segunda temporada. Eu gostaria que o Sassi voltasse, né, para a série. Eu gostei bastante ali do Isaac. Mas eu acho meio complicado. Porque ali no nosso filócrode diz que, né, quando o corpo seco mata uma entidade, ele não tem como voltar. Mas eu gostaria muito, né, de ver a volta dele. Mas eu fiquei esses questionamentos do que pode vir para uma segunda temporada. Qual as entidades que vão vir a aparecer se for confirmada uma segunda temporada pela Netflix? Que já deveria ter confirmado, porque essa série é maravilhosa. Os efeitos especiais são bons. O roteiro, tudo é bastante fechadinho. Tudo é muito bonitinho. Eles conseguiram fazer ali um produto muito bem feito. Uma série muito bem feita. Que vai encaixando tudo. Talvez, a princípio, as pessoas achassem que ia ser uma coisa mais fantasiosa. Não fosse ter, né, esse lado policial. Mas sim, é uma série muito legal. Que eu gostei demais e tô ansiosa por uma segunda temporada. Saber se a Gabriela realmente é uma entidade. O que vai acontecer ali com a Luna, né. Ela vai ter consciência do que fez, do que o corpo seco fez como tava no corpo dela. Que criatura e a entidade vai ser o Eric? E qual as outras entidades que vão vir a aparecer numa segunda temporada? Qual a entidade do folclore que você quer ver numa segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês querem, estão torcendo, né. Para ver nessa série maravilhosa chamada Cidade Invisível. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Que é muito importante pro crescimento do canal. E pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau.